Fala pessoal! Hoje eu vou testar essa marreta. Vou jogar com minha amiga. O vídeo está bem longo, mas bora lá! Já começou! Cadê esses mini queridos? Aí estão vocês! Essa chibatada foi tão forte que até deu uma travada. Fica aí na cápsula! Cadê a outra menina? Ué, ela sumiu! Voltem aqui! Sumiu de novo! Quis brincar, se lascou. Juro que nunca ri tanto na chamada quando peguei ela. Prendi mais longe por precaução. Quem se lascou fui eu. Na minha cara só de brinde. Essa chibatada foi tão forte que a minha amiga até voltou. Vocês já estão carecas de saber que eu poderia ficar uma eternidade aqui. Narrando e nunca ia terminar. Então fiquem com esse querido vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.